Gramada e Canela, o que fazer? Nesse vídeo nós vamos te mostrar mais de 50 lugares com novidades atualizadas e valores. Eu sou a Alessandra. Eu sou o Francisco. Nós moramos em Gramado, amamos essa cidade. E esse é o Aventurando Tchê. Provavelmente você já veio aqui em Gramado outras vezes, até porque é impossível conhecer tudo. Mesmo que você já tenha vindo aqui e ficou 4, 5 ou mais dias. Então para te ajudar a decidir que lugares visitar aqui na Serra Gaúcha, nós montamos esse guia com as melhores experiências e atrações que nós já visitamos e são muitas, então já separa papel e caneta que vai precisar. Foram meses de trabalho e uma boa soma de dinheiro investido para que esse fosse o melhor conteúdo que você vai encontrar na internet. Com opções de restaurantes, passeios com crianças, inclusive alguns até para dias de chuva. Nosso cupom Aventurando funciona em todos os programas de desconto aqui da região, inclusive em alguns hotéis. Nós vamos deixar essas informações aqui embaixo do vídeo para você ver no final. Antes de darmos continuidade no seu vídeo, aqui no canto da tela aparece um QR Code. Basta acessá-lo para saber todos os preços dos lugares. E para isso, ativa a câmera do teu telefone, vai no modo foto, mira senhora no QR Code, toca no link que uma página criada especialmente para você vai aparecer. Dividimos as atrações em categorias para facilitar o entendimento. Vamos começar pelos parques e passeios aqui em Gramado. É importante você saber que pessoas acima de 60 anos têm desconto em todos os lugares. Cada parque possui um tempo médio de visitação e endereço que vamos deixar na tela para te ajudar na hora de montar seu roteiro. Ah, e a gente vai deixar aqui na descrição os vídeos completos de cada parque que já tivermos no canal. O primeiro que vamos te apresentar é o Aquamotion, um parque de águas termais que funciona o ano inteiro. São sete piscinas, quatro andares e uma vista única para a belíssima floresta de Araucárias. Também tem toboáguas radicais, piscinas com ondas e ambientes climatizados com infraestrutura completa. Ele também oferece praças de alimentação e estações móveis próximas às piscinas. Apesar de ficar em Gramado, é um pouco distante do centro, logo você vai precisar de transporte ou então ir de carro. Se quiser, pode aproveitar o mesmo dia para visitar o próximo parque, que fica logo ao lado. Sim, o Snowland, que possui nada menos que 11 atrações para a diversão de toda a família. Desde patinação e apresentação no gelo, esqui, snowboard, descida de boia e neve de verdade. Te aconselho a ir bem agasalhado, pois apesar do parque oferecer roupa de frio, a temperatura lá varia entre menos 5 e menos 15 graus. A dica aqui é chegar cedo e, se possível, prefira dias de semana ou datas fora da alta temporada, que é o período mais cheio. Pode ficar o dia inteiro se quiser, pois tem restaurante e área kids, uma ótima opção para dias de chuva, inclusive. Além de ir nas atrações à vontade, se tu nunca viu neve, é certamente uma experiência e tanto. NBA Parque Gramado, será que vale a pena? Essa experiência é para os amantes de basquete. O NBA Parque possui mais de 15 atividades. A quadra oficial é um dos maiores atrativos, visto que a Lito poderá participar dos desafios de habilidades e até ganhar premiações. Nesse, nós não nos arriscamos. Mas no museu, dedicado à memória, achamos incríveis os objetos autografados, as fotos e as diversas curiosidades do NBA. É uma verdadeira imersão nesse universo, com realidade virtual, jogos, tem até um big jump que eu me diverti muito. Crianças pequenas também podem brincar no Espaço Kids. E para quem quer fazer um lanchinho, ainda tem um restaurante temático com uma bela vista para a quadra. Acabamos de gravar um vídeo no NBA Parque e é uma experiência que precisa estar no seu roteiro. Nós achamos muito divertido mesmo. Desde 2018, as pessoas sempre nos perguntam, PH Andy, como é que eu faço para montar o meu roteiro? Então vamos pelo básico. Divide o seu dia em quatro partes. Manhã, almoço, tarde e noite. Por mais bobo que isso pareça, isso faz a maior diferença. Então você já vem para cá sabendo de tudo, monta o seu roteiro com carinho, que vai dar tudo certo. Agora vamos te mostrar as belas paisagens que aguardam você por aqui. O Le Jardin é um parque de lavandas, com um jardim que permanece florido o ano inteiro. É uma das atrações com ingresso mais barato e vale muito a pena. Com quatro hectares, possui loja temática com diversos produtos, presentes, cosméticos e artigos de decoração. As estufas, onde são plantadas as mudas de lavandas e outras plantas, utilizadas no parque e vendidas aos visitantes, é aberta ao público. Mas nosso lugar favorito com certeza é o bistrô, onde você saboreia deliciosos cafés, lanches, um bom vinho ou até mesmo um delicioso almoço à la carte. E o Oliva de Gramado promete uma das vistas de pôr do sol mais lindas que tu provavelmente vai ver por aqui. É um lugar espetacular em cima de um cânion na linha nova, interior da cidade e rodeado de mata atlântica. Aqui você vai poder conhecer um pouco mais sobre o processo de plantio das oliveiras, fazer degustação de azeites, trilhas, passear pela fazendinha com animais de tamanho menor e, se tiver coragem, que nós tivemos, andar em uma bike voadora enquanto admira as belas paisagens das oliveiras. Sim, é de tirar o fôlego. Esse é um clássico. O mini-mundo existe desde 1979. Surgiu do sonho de um pai e um avô que construíram uma casinha de bonecas e uma mini-ferrovia para suas crianças. Ao decorrer dos anos, essa obra foi crescendo e hoje é possível você viajar pelo mundo em um único dia. São vários lugares em miniatura e repletos de detalhes, com réplicas perfeitas de castelos e construções arquitetônicas. Além dos personagens de filmes espalhados por lugares inimagináveis, o que torna tudo muito mais divertido. A cada visita nossa, coisas diferentes haviam sido criadas. A próxima parada certamente vai te salvar nos dias de chuva. Afinal, o Mundo Lugano é um parque indoor gigante que fica bem no centro de Gramado. Se estiver com filhos, esse lugar é um paraíso para eles. São três andares no parque com jogos para todos os gostos. E confesso, o Francisco voltou aos anos 90 quando passava as tardes jogando Super Nintendo na casa da mãe dele. Eles têm uma hamburgueria e pizzaria com opções salgadas e doces. Mas o chocolate foi o grande destaque aqui, já que a Lugano sabe fazer chocolate de alta qualidade. O Exceed Park tem como principal atração a tecnologia digital. Aqui, adolescentes e crianças vão se divertir à vontade com inúmeros jogos. Se bem que eu sou adulto e achei irado. Principalmente o jogo de matar zumbi, até quatro pessoas interagem ao mesmo tempo. Outro que curti bastante foi o simulador de corrida. O volante mexia que nem um carro de verdade. Além disso, tem jogo de boxe, Playstation 5 com vários títulos e lanchonete quando bater a fome. Acho uma boa opção para dias de chuva se estiver com a família. Uma atração perfeita para famílias com crianças é o Parque da Mônica. Fica um pouco mais afastado do centro, próximo ao Snowland e Aquamotion. O espaço é bem grande e todo coberto, então também é uma opção boa para dias de chuva. Tem carrossel, roda gigante, carrinho de bate-bate, são mais de 20 atrações. Além disso, possui restaurantes e lanchonete dentro do parque, com várias opções de gastronomia, lojinhas e guarda-volumes. Temos uma dica bônus para você. Apesar de não ficar em Gramado e Canela, pode fazer esse passeio saindo aqui da região. O famoso Maria Fumaça. Ele fica em Bento Gonçalves, passando por Garibaldi e Carlos Barbosa. Mas não é à toa que muitas pessoas aproveitam a visita a Gramado para fazer esse passeio. Bento fica bem pertinho daqui, cerca de duas horas. E foi uma das melhores experiências que já tivemos. Parecia que éramos imigrantes italianos. Ao som de música ao vivo e regada a degustação de sucos e vinhos, essa viagem garante muita diversão. É o tipo de passeio que eu com certeza faria novamente um dia. No final da rota do trem, nos levaram para a Epopéia Italiana. Um tour guiado para explicar a história da família Giordani. Foi muito legal. As nossas dicas já ajudaram milhares de turistas. E para recebê-las no seu WhatsApp e-mail, basta se cadastrar no link que aparece aqui embaixo do vídeo. Agora vamos te mostrar os melhores passeios de Canela. O destaque aqui vai para as belas paisagens da cidade, que propiciam muito contato com a natureza. Além disso, a maioria estão no interior, um pouco mais afastado ali do centro. Então é importante considerar o transporte no planejamento desses passeios. Começando pelo Parque do Caracol, que é uma das atrações mais visitadas daqui. Existem três formas de ver a cascata, e essa é uma delas. São diversos cenários neste parque, como trilhas, mirantes, observatório panorâmico com vista privilegiada da cascata do Caracol, que tem uma queda livre de 131 metros. Além disso, o parque tem um restaurante para quem vai passar o dia, bancos e redes espalhados pelas trilhas para poder descansar e contemplar esse momento na natureza. Ou talvez você prefira contemplar a cascata através dos bondinhos aéreos, mais um parque muito procurado por aqui. Esse é um passeio mais rápido, dura em torno de uma hora. São três estações durante o percurso, enquanto desfruta de belas paisagens naturais. Na estação animal estão as trilhas auto-interpretativas, e quando o bondinho chega na estação cascata, se preparem para esse cenário espetacular. É lindo demais! Ah, e tem o estacionamento lá dentro. Agora, se tu deseja ver a cascata de um ângulo completamente diferente, vai gostar do tour pé da cascata, que, na minha opinião, é o melhor. Ele começa com o transporte do centro de gramado ou canela. Tu aprende um pouco mais sobre a história da região com o guia durante a pequena viagem. A trilha é linda demais, super tranquila, e tu chega bem perto mesmo da cascata do Caracol. Foi uma das experiências mais incríveis que já tive nesse balanço. Deu um medinho, admito. Depois da trilha, ainda tem um brunch. É tipo um café da manhã e almoço ao mesmo tempo, para recuperar as energias. Mas esse eu vou mostrar logo mais. Ainda nesse clima de natureza, um lugar pouco conhecido que vai te surpreender é o Flor do Vale, um alambique e parque ecológico com um valor de ingresso muito acessível. Além de conhecer o processo de produção da cachaça artesanal, você pode contemplar o vale visto do mirante, se aventurar nas trilhas que levam às cachoeiras, que inclusive são próprias para banho, fazer piquenique e degustar a marvada pinha envelhecida. Esse é um dos passeios mais baratos de Canela. O Castelinho Caracol fica a 20 minutos de gramado e é um verdadeiro encanto. Foi uma das primeiras residências de Canela, construída por uma família descendente de alemães. Hoje a casa virou museu e parque rodeado de natureza. É uma verdadeira viagem no tempo. Quando tu for, precisa experimentar o Abfelstrudel, a tradicional torta de maçã. E o chá que também é maravilhoso. É um dos nossos passeios favoritos aqui da cidade, para reduzir a velocidade do cotidiano e relaxar. Conheci o canal no YouTube, o pessoal é muito legal, a informação é muito direta, isso é o que é mais importante. Então você que vem para a Serra Gaúcha, tem tanto conteúdo sobre Serra Gaúcha, Gramado, Canela, Bento Gonçalves, que você termina se perdendo. Mas o canal de vocês é espetacular, porque é muito mão na massa, é muito direto. E o que é bacana é que tem um toque pessoal, isso é muito importante. Então a gente segue o canal, é lógico. Uma delícia ouvir vocês. Agora, tu teria coragem de caminhar em uma plataforma de vidro com 360 metros de altura? O Sky Glass foi construído sobre o Vale da Ferradura e tem uma vista de tirar o fôlego. Você pode ficar quanto tempo quiser em cima da plataforma, mas a nossa sugestão é que vá no final da tarde para ver o pôr do sol. E para os mais corajosos ainda tem o Abusado, que é um monotrilho de cadeiras suspensas. A sensação é de estar flutuando, uma experiência única. Esse parque foi premiado como um dos melhores do Brasil. O Terra Mágica Floribal é um lugar fantástico para a gente que tem alma de criança. Imagina você quando levar seu filho. São mais de 40 atrações e mil esculturas, que levam de 3 a 5 horas até explorar tudo. São diversas trilhas, cenários, apresentações e brinquedos que fascinam crianças e até adultos. Lembre de ir com um calçal do confortável, afinal são 2,5 km de caminhada para curtir todo o parque. Quando bater fome, aqui também tem opções de restaurante e lanchonetes. Essa é a maior atração de aventuras aqui da Serra Gaúcha. O Alpen Park é para ti que gosta da sensação de frio na barriga. Ele possui diversas atrações como o famoso trenó, a montanha-russa, uma torre de 20 metros de altura que pode repetir quantas vezes quiser com o passaporte do parque. Também tem a opção de comprar os ingressos unitários, que é uma boa opção caso só queira ir no trenó, por exemplo. Mas se estiver com crianças, vale a pena um investimento no passaporte. Lembre de chegar cedo, pois ao decorrer do dia podem haver filas. Canela também tem uma ótima opção para os dias de chuva, o Space Adventure. Esse é o primeiro parque temático da NASA fora dos Estados Unidos. São mais de mil metros quadrados de experiências imersivas, diversas atrações com mais de 300 itens originais que estiveram no espaço, ou fizeram parte dos programas espaciais Mercury, Gemini e Apolo. Tivemos acesso à réplica da sala de comando de Houston e também subimos no simulador do elevador que levou os astronautas para o lançamento. Depois de decolar para a Lua, conhecemos a cápsula lunar do Apolo 11 com toda a parte interna original. Achamos essa experiência incrível. O parque também tem um planetário que o ingresso pode ser comprado à parte. Esse bônus é novidade por aqui. Essa é a primeira roda gigante da Serra Gaúcha, localizada em Canela, no Parque Bundo Vapor. Até a gravação desse vídeo ainda não havia inaugurado, mas colocamos aqui para já ficar sabendo. Antes de fazer a tua viagem, é importante que tu saiba que existem vários programas de desconto aqui na região. Por isso, nós vamos deixar uma playlist que te explica melhor como que funciona aqui embaixo do vídeo. Existem lugares que são deslumbrantes aqui na Serra Gaúcha. O nosso objetivo é te convencer, o que não vai ser difícil, a escolher ao menos um desses e visitar. Pode agradecer nos comentários quando voltar de viagem. Sustar o Janela do Vale. Apesar de ficar um pouco afastado, vale a vista. Parada obrigatória entre Gramado e Nova Petrópolis, aqui, além da vista magnífica, tudo é muito saboroso. Gostamos tanto desse lugar que até o Matheus, dono da cafeteria, virou nosso amigo. Destaque para as tortilhas de carne de panela com cebola caramelizada e o chantilly caseiro que é sensacional. A melhor forma de chegar até o local é de carro, porque fica a 20 minutos de Gramado. Para quem gosta de moer seu próprio café, vale a pena comprar aqui e levar para casa. Ah, e antes que eu me esqueça, o Matheus dá um bônus para quem disser que conheceu o Sustal através dos nossos vídeos. Lembre-lhe disso quando for lá. Lone Star. Esse é um rancho texano em Gramado, aberto ao público somente por reserva, e o dono trouxe toda a decoração em um container lá do Texas, onde ele já morou. Um casarão de 150 anos, com fazenda, riacho, playground, animaizinhos e restaurantes com comida típica. Nesse dia, foi servido mac and cheese com feijão agridoce de entrada. Em seguida, um hambúrguer com carne de porco desfiada e para fechar algumas carnes defumadas que estavam se desmanchando na boca. Está tudo incluso por um preço único. Desde 2010, eu e a Briana fotografamos profissionalmente juntos e principalmente aqui em Gramado, que os nossos clientes mais nos perguntam Eber, como eu posso fazer fotos legais com o meu celular? E é isso que nós queremos mostrar para vocês hoje, na prática, a diferença e o que você pode fazer. A nossa primeira dica para vocês é quanto às lentes limpas. E daí a gente indica para vocês usar 100% algodão ou microfibra para não danificar as lentes, tá? Mas faz uma grande diferença. Nós queremos mostrar um antes e depois para vocês desse momento aqui da Ale. Nós vamos fazer a foto e olha só aí o antes e depois com lente limpa e suja. A segunda dica que nós queremos dar para vocês, eu quero aproveitar inclusive a Briana fotografando aqui a Ale, porque tem a ver com luz e tem a ver também com angulação. Porque o que acontece? Olha só, aqui nós temos a luz aqui na Ale, ok? Isso vai ajudar muito porque ela não está contra a luz e tu vai ver que ela está usando óculos também, porque senão o sol deixa os olhos pequenininhos assim. E olha só a angulação da Briana, ó. Ela está fazendo aqui, ó, uma angulação onde ela vai esconder todo mundo que está atrás. Nesta cena aqui nós não temos ninguém, ok? Mas em um outro momento isso vai fazer toda a diferença para a tua fotografia quando a cidade está bem cheia. Olha só a Briana dando as dicas aqui para a Ale, ó, porque nós vamos fazer uma foto aqui bem legal deles e ela já está ali, ó, coordenando. A nossa terceira dica para vocês é nunca usar o aplicativo do WhatsApp ou do Instagram para fazer fotos. use o próprio aplicativo nativo do teu celular. Lembrando de configurá-los na melhor qualidade que o teu celular te permitir, para que depois, quando tu for postar, tu tenha uma qualidade realmente muito legal. Se ainda assim você quiser fotografias memoráveis, sugiro pedir um orçamento para o Weber e a Briana através do QR Code na tela ou o link aqui na descrição. Eles disseram que darão um bônus exclusivo para quem veio pelo vídeo. O RF Vision é o primeiro e o único hotel-restaurante panorâmico e giratório de gramado e um dos poucos pelo mundo. A torre possui 30 metros de altura e uma vista de 360 graus para o Vale do Quilombo. O tempo médio para fazer a rotação completa é de uma hora e meia. E isso ocorre bem lentamente mesmo. Você quase nem percebe. Além dessa vista inesquecível, eles oferecem uma ótima gastronomia. Você pode começar o seu dia com um belíssimo café da manhã, assim como nós fizemos, ou optar pelo almoço à la carte com um cardápio inspirado na culinária mediterrânea e brasileira. 1835 é o ano da Revolução Farroupilha. Nessa época, os gaúchos perceberam que precisavam lutar pela sua liberdade no Rio Grande do Sul. Então, o 1835 Carne Brasa nasce do respeito à ancestralidade desse povo guerreiro. O local é o destino ideal para quem deseja experimentar drinks clássicos e autorais. E uma excelente carne feita na brasa, com vista para um dos cenários mais exuberantes, o Vale do Quilombo. Como é um lugar que preza pela exclusividade, será necessário adentrar o condomínio Laje de Pedra em Canela. A nossa sugestão é visitá-los um pouco antes do pôr do sol, enquanto se aquece ao redor do fogo. É romântico ou não essa experiência única? Imagine almoçar em um restaurante no meio da natureza. O Bergamota fica dentro de um eco-parque e serve comida caseira no estilo comfort food desde 2009, localizado no interior de Canela, a 15 minutos do centro de Gramado. Atendem no formato de sequência de pratos, com ingredientes locais e dessa horta orgânica. abre somente aos finais de semana, no sábado servem entre conabrasa e pizza e no domingo, costelão. Tudo que está no cardápio pode ser repetido quantas vezes quiser e confesso que quando fomos tivemos que arrumar espaço no estômago para caber tanta comida. Depois, tu ainda pode aproveitar o eco-parque, já que a entrada é gratuita para quem vai no restaurante. Que, por sinal, é um parque de preservação ambiental excelente para se conectar com a natureza. A área conta com 20 hectares de mata atlântica banhada por riachos e repleta de cenários naturais, como cachoeiras e cânions que te convido a descobri-los em agradáveis trilhas. O próximo restaurante também fica no interior de Canela e tem uma das vistas mais lindas da região. A Casa Terracota serve menu alacarte e a comida é simplesmente maravilhosa. É um daqueles lugares que dá vontade de ficar só contemplando, sabe? Ele fica bem próximo à vitivinícola Jolimão e o trajeto é de estrada asfaltada, perfeito para ir admirando a natureza ao redor. O cardápio tem opções de entradas, tábuas de queijo, sequências para família ou casais, além de massas, risotos e filés. Quando fomos, experimentamos um ragu de carne ao vinho tinto e um risoto de salmão com alho poró que estavam incríveis. Ah, só dá para chegar de carro. Para vocês verem como tem opções em Canela, esse lugar também vai te deixar encantado. Uma bucólica casa centenária próximo à cascata do Caracol é a casa da vó Ivone, repleta de histórias de família, com peças de decoração e imobiliários antigos e, claro, um delicioso almoço de gastronomia afetiva. O que está na mesa é uma homenagem aos primeiros moradores do Caracol, Guilherme e Bárbara Vazen. Tudo é produzido no local, sempre fresquinho, com aquele gostinho de comida de vó. Um belo jardim e um parreiral de uvas são um convite especial para degustar com calma esse almoço. Aliás, lembram que o Francisco comentou do brunch após o turpé da cascata? É esse mesmo. Mas se você quiser experimentar a tradicional gastronomia italiana, a Cantina Vila Itália é o espaço perfeito. Fica muito próximo ao Parque Oliva de Gramado. Em um ambiente rústico temático, com itens de decoração e antiquários, nos sentimos como se estivesse em um restaurante no interior da Itália. As massas e risotos são impecáveis no sabor, tudo servido de forma de sequência, podendo repetir à vontade. A sobremesa contou com o famoso sagu, sorvete e uma mesa de bolos com aquele cafezinho especial. Pertinho das mesas para você almoçar descansado, tem o Espaço Kids, além de playground externo com brinquedos ao ar livre para a criançada se divertir. O jardim é lindo e ainda oferece espaço com redes para relaxar após o almoço. Aí achei vocês no Aventurando Tchê no YouTube e comecei a ver os vídeos de vocês. Aí eu falei, olha, os vídeos deles são ótimos, eles dão dicas super legais, assim, uns lugares bem legais. E aí achei muito legal. Aí do YouTube já fui para o Instagram, encontrei vocês no Instagram e já comecei a seguir. E aí a gente começou já a trocar informação, vocês passando umas dicas para a gente. E é assim que a gente se conheceu. Ah, que legal. Como amantes de um bom café, daqueles que moem, caso o grão sabe, é claro que não poderíamos deixar de apresentar as melhores cafeterias daqui. A William & Sons é uma cafeteria em microtorrefação de cafés especiais. Simplesmente a melhor que já experimentamos aqui na região. Certamente o lugar ideal para paladares exigentes. O nome é em homenagem ao pai dos donos e todos que trabalham são os filhos. No cardápio, bem minimalista, há apenas cafés e uma pequena variedade de lanches. Destaque para o pão de queijo que é maravilhoso. Uma curiosidade é que eles usam filtros de água da Aqualive para ionizar e retirar o cloro e parte do flúor. Eu vou deixar um vídeo que gravamos esse filtro aqui na descrição. E o leite é do tipo A2A2 que reduz a possibilidade de inflamação. Os donos da William acreditam que um café sem rosto é apenas um produto. Por isso, no rótulo das embalagens aparece o rosto do produtor. Reforço que essa cafeteria deve ser prioritária na sua escolha. Se quiser experimentar o melhor café da região, é claro. Se você gosta de doces, esses certamente vão te tirar um fôlego com clássicos da confeitaria francesa. Uma verdadeira pâtisserie bem no centro de canela. A especialidade da Amanda Sebast são os macarrons que levaram três anos para serem aperfeiçoados com as habilidades que aprendeu na França. Eles também servem chá da tarde que deve ser agendado. Vale a pena fazer uma parada por aqui para tomar um cafezinho e experimentar um ou mais desses doces maravilhosos. O local conta com espaço externo, sendo uma ótima opção se estiver com seu pet. Essa cafeteria tem uma vista privilegiada de canela, já que fica ao lado da Catedral de Pedra. Mas não é só por isso que entrou na nossa lista. Além de ter um ambiente aconchegante para aquele café entre amigos, o cardápio possui diversas opções, inclusive sem glúten e lactose. É um lugar ideal para descansar entre as atrações que estiver visitando na cidade. Eles têm uma rede de cafeterias pelo Brasil, então talvez você até já conheça. Inspirada na famosa cidade de Veneza, na Itália, a Sereníssima Paneteria abriu suas portas em Gramado em 2022. É uma cafeteria charmosa e delicada, que remete à cultura italiana e tem um ambiente bem aconchegante. Eles oferecem muitas opções para qualquer horário do dia, como tortas, cafés, chocolates quentes, waffles e muito mais no café da manhã. No almoço, pratos como massas e saladas fazem parte do cardápio. Já à noite, tem a opção de um belo buffet de sopas quentinhas. Destaque para a Torta Rafaello, uma delícia. Com uma localização privilegiada, essa cafeteria da Lugano fica ao lado da Rua Torta, um ambiente bem instagramável com jardins floridos e mesas ao ar livre. No cardápio, oferecem opções de café, chocolates, doces, salgados, massas, risotos, vinhos e até sequência de fundi, ou seja, agrada todos os paladares. Aproveitando, muitas pessoas perguntam quais são os melhores chocolates daqui. E já adianto que o deles é maravilhoso, vale a pena experimentar. A loja fica ao lado do Museu Major Nicolete, uma atração gratuita que conta a história de Gramado, além de ter uma vista panorâmica do centro da cidade. Excelência é a palavra desse chá da tarde. O Hotel Rita Hopner, um dos mais antigos de Gramado, iniciou essa tradição com o serviço de quarto e há quase duas décadas tornou-se um ritual nos salões do hotel. Todos os doces e salgados são artesanais e o menu servido na torre varia a cada dia da semana, porém, sempre combinando sabores de tartaletes com tudo que é servido. Chás, café, leite e chocolate quente acompanham o waffle, geleias e o tradicional abfel strudel. Além de tudo, o servido ser uma delícia. Esse lugar é encantador pela sua arquitetura e decoração de inspiração europeia em ambientes elegantes. Aproveita e já nos segue no Instagram, lá tu pode acompanhar outras dicas atualizadas e ainda nos chamar no privado. É arroba aventurandotier. Gramado e Canela tem muitas opções de gastronomia. Fica até difícil de saber onde ir, não é mesmo? Por isso, selecionamos as melhores experiências na nossa opinião, começando pelos cafés coloniais. Anota aí! Considerado o primeiro café colonial do Brasil, o Bela Vista já entrou na lista dos mil lugares que você precisa ir antes de morrer. A culinária que deu origem a essa cultura vem dos alemães, italianos e portugueses. E é basicamente um grande almoço com mais de 80 variedades, como geleias, tortas, bolos, suco de uva, cuca, o famoso abfel strudel, queijos, carnes e vinhos coloniais. É pra você viajar no tempo, sentindo o aroma e o gosto nostálgico do sabor da infância. O restaurante fica engramado a dois minutos do centro. Mas, se você quiser vivenciar uma experiência em um legítimo café colonial na colônia, precisa conhecer o Della Nona. Aqui, você provará as delícias preparadas com carinho e capricho pela típica família Foz, num ambiente aconchegante e acolhedor. Isso porque, além de ser recebido pela Nona e o Nono, a comelança é acompanhada de muita música e dança. A maioria dos alimentos são preparados com os próprios ingredientes plantados na horta da família, garantindo um sabor diferenciado e delicioso. É impossível não se divertir nesse lugar e ainda viver a nostalgia dos tempos antigos da colônia italiana. Chegou a hora do fundi. Nisso, o gramado é pioneiro, visto que possui uma variedade imensa de restaurantes que oferecem essa sequência deliciosa. Escolher apenas um não é tarefa fácil. Sei disso porque toda semana abre um novo. Por essa razão, selecionamos as melhores experiências que tivemos. O primeiro fundi de gramado inaugurado em 1977 é o Le Petit Clos e fica próximo ao Lago Joaquim na Rita Beer. O local preza pelo silêncio, limpeza, romantismo, bom gosto musical, atendimento extremamente atencioso e a melhor qualidade de ingredientes que vimos até a gravação desse vídeo. É simplesmente o mais excepcional restaurante dessa categoria que fomos até hoje. Ideal para comemorações de casais apaixonados que desejam privacidade. Como era de se esperar, tudo isso tem um preço mais elevado e a gente pagou feliz porque valeu a pena. Procura no nosso canal o vídeo completo do Le Petit Clos caso tenha despertado interesse. Certamente um dos mais tops fundis de gramado é o chalézinho. Conhecemos vários restaurantes e esse oferece um verdadeiro festival. Com três opções de sequência você vai experimentar diversos queijos e chocolates com os acompanhamentos. Outro diferencial da casa é o preparo da carne no vinho mas fica tranquilo que se você não quiser se aventurar existem outras opções para que você saia totalmente satisfeito entre essa experiência. A casa já é conhecida em São Paulo há muito tempo e somente estreou por aqui em 2023. No mesmo nível está o Caterine uma casa sofisticada com um menu que reúne o clássico francês revisitado com ingredientes locais em combinações inusitadas e deliciosas. O nome é referência de Catarina Maria Romola de Médici e visa homenagear as mulheres. A carta de vinhos possui mais de 200 rótulos e o fundi é um espetáculo à parte com muita variedade de queijos chocolates e acompanhamentos. Você é tratado como o rei e rainha o atendimento aqui é excepcional. Nós temos outros vídeos de cada um dos lugares que aparecem aqui basta você procurar o nome do local ou passeio espaço aventurando o tche. Gramado também é muito conhecida pela sua diversidade de restaurantes temânticos. Sei que o preço desses locais é um pouco mais alto precisamos te mostrar algumas opções que não irá se arrepender. Vale a pena escolher pelo menos um para conhecer ou se possível todos. Começando pela hamburgueria temática Hector essa ferrovia secreta fica localizada no centro de Gramado e chama atenção por lembrar a temática de magia da trilogia Harry Potter. São dois tipos de ingressos o tradicional e o primeira classe que te levam para essa viagem dentro de um trem. Os hambúrgueres se chamam Globo de Sabor e as batatas são bastonetes da crocância eterna. Enquanto saboreia uma história acontece e você se sente realmente como se estivesse nesse mundo de fantasia. É muito legal. Confira o vídeo completo que fizemos no canal. O Johnny Rockets teve seu primeiro restaurante em 1986 na Califórnia. Eles se inspiraram nas cozinhas e culturas de todo o mundo mas se mantendo fiéis aos clássicos americanos. por isso quando vier aqui vai se sentir como se estivesse em uma hamburgueria dos anos 50. Os sanduíches são feitos de forma artesanal e são muito saborosos. Eles também servem refrigerantes exclusivos milkshakes, sorvetes, drinks e pratos à la carte. E fique sabendo que é bem possível que durante o seu lanche eles comecem a dançar. Os turistas sempre aproveitam para fazer vídeos. Voltando ao mundo dos bruxos a Héctor também tem uma pizzaria em gramado. Aliás, eles a chamam de discos de sabor e são muitos. No site diz que são mais de 80 e podemos comprovar isso. Eles têm opção de pizza sem glúten basta solicitar aos monitores. Todos que trabalham aqui recebem aulas de teatro para levar ao público realmente a impressão de estar em uma escola de magia. Aqui você entra e não tem hora para sair. Além disso, ocorrem interações, piadas e magias com os clientes em vários momentos. Quando fizer a reserva pelo site, usa o cupom Aventurando que te dá desconto também. E agora vocês vão conhecer a maior pizzaria temática de piratas dos sete mares. A cara de mal, uma das atrações mais requisitadas pelos turistas. Tanto no navio quanto no porto, as pizzas são extremamente saborosas, com uma variedade de opções para agradar todos os gostos. Você vai se divertir muito por aqui com a interação e dança dos piratas. A decoração reforça o ambiente descontraído e o pessoal é treinado para te tratar como tripulante, mais conhecido como marujo. Na primeira vez que eu fui, um dos piratas chegou chutando a minha mesa de leve e oferecendo pizza de calabresa. A Heróis da Pizza chegou a pouco em Gramado depois de bombar em Balneário Camboriú. Pensa num lugar animado, é isso que encontra aqui enquanto saboreia várias pizzas que são servidas pelos super-heróis. Ah, são uma infinidade de acompanhamentos para satisfazer qualquer paladar. Massas, lasanha, crepe, dadins de tapioca, mini churros, algodão doce. É difícil não sair rolando. Os drinks também surpreendem com a temática do lugar. Tem várias apresentações e interações com a gente, Francisco e eu demos boas risadas. Agora, o ideal é vir com o seu filho ou gostar da temática de super-heróis. Será bem mais proveitoso. Impossível de não ser notada pelos turistas? Conheça a Pizzaria Congo. Nessa selva, você vai encontrar um ambiente animado para toda a família com apresentações e muita música. Desde a entrada, você é recebido com alegria e atenção. Se estiver com seu filho, a diversão dele fará parte da sua. Basta ver as avaliações no TripAdvisor para comprovar que sabor, ambiente e atendimento são um grande diferencial da Congo. Quanto às pizzas, eles servem rodízio com opções vegetarianas, veganas, sem glúten e lactose. As cortinas se abrem e revelam aqui um pedacinho da Broadway em gramado. Apresento o Getz. Tudo aqui lembra os anos dourados do Belle Epoque. No início, as apresentações eram apenas para maiores de 18 anos. Se é que me entende. Porém, agora existem opções para toda a família. Atente a isso quando fizer a reserva. Não dá para apreciar de barriga vazia, certo? Então será servida entrada, prato principal e sobremesa. No entanto, o ponto alto é o show em si. Vale a pena fazer uma visita? E, se achar que o atendimento foi bom, sugiro deixar uma gorjetinha. Você já viu, mas talvez nunca tenha entrado no Hot Rock Café. De Prince a Bon Jovi, de Michael Jackson a ACDC. Notamos que boa música não falta. São três andares e o ambiente é todo decorado com itens que contam a história do rock. Você pode aproveitar a noite para experimentar os clássicos deles, como a costelinha barbecue. Pensa numa carne que se desmanchava na boca. Está aprovado. Além disso, o clima é muito animado por aqui. Ou seja, lugar perfeito para admiradores do rock. Até os colaboradores fizeram parte do show com o YMCA nesse dia. Francisco e eu adoramos essa experiência de almoçar dentro de um trem. O restaurante fica na estação Campo de Canela, bem no centro. Eles servem menu com couvert, prato principal e sobremesa. São sete opções de pratos no cardápio que pode variar com o tempo, como filés, massas e até salmão. Só sei que essa foi a melhor carbonara que eu já comi e o Francisco adorou o filé mignon com legumes. É super romântico. Já pensou em fazer um pedido de casamento aqui? Fica a dica, hein? Me senti em Buenos Aires nesse restaurante em Gramado. O Portenho fica localizado bem no centro da cidade e traz a legítima experiência argentina com o show de tango. A casa é toda temática com detalhes que te transportam para o país dos irmãos. E durante o belo show na noite argentina que é dividido em três blocos. Você degusta a entrada, prato principal com acompanhamentos e sobremesa. O romantismo do tango é algo que envolve qualquer espectador. Eu particularmente sou um apaixonado por dança e salão. Assistindo eles não te dá vontade de aprender a dançar também? Acesse o site do Portenho pelo QR Code na tela ou pelo link embaixo do vídeo para saber o dia certo das apresentações e fazer a reserva para escolher a melhor mesa. Fiquei super feliz porque antes de vir aqui para Gramado eu vi todos os vídeos do Aventurando Tchê e estou andando aqui e de repente encontro o casal que eu vi. Tem duas semanas que eu acompanho vocês e vocês ajudaram muito na definição do nosso roteiro, as dicas, o que vale a pena, o que não vale. Foi muito bom para a gente, né, Lu? A gente ficou vendo muito vídeo para planejar o roteiro, né? A maioria foi dele. Exatamente. Parabéns pelo trabalho, gente. É claro que vamos te mostrar uma bela churrascaria, o Garf Bombacha, que existe desde 1988. Vem preparado para repetir o prato muitas vezes, já que variedade de sabor não vai faltar nessa churrascaria. Localizado na cidade de Canela, quem preferir pode ir só para almoçar, mas o diferencial aqui é o show de danças e músicas que ocorre alguns dias na semana. Optamos pela noite gaúcha porque é o maior espetáculo imersivo tradicional da região. As imagens já falam por si. Procure as avaliações no Google, a maioria das pessoas elogia a experiência. Até eu, que sou gaúcha, fico admirada com a tradição e o amor do nosso povo pela terra. Ah, aproveitamos para dançar um pouquinho no final. O preço é um pouco mais alto, mas vale a pena. Essa noite muito animada é clássica por aqui. Na noite italiana você é recebido com música e, claro, uma mesa farta de saladas, tábuas de frios, queijos, maços, lasanhas, polentas e doces deliciosos. Todo buffet à vontade. Você pode repetir quantas vezes quiser. Acontece no interior de Gramado e é uma experiência imersiva na cultura e gastronomia das famílias italianas que se reuniam nos porões de suas casas antigamente. O espaço é todo temático. Durante o jantar ocorre música ao vivo e teatro que conta a história de uma família típica italiana do interior. Se busca experiência diferente, vale a pena ir nesse passeio. Esse é o Tchepierre, que foi inaugurado em 2023 e foca principalmente em famílias com crianças. Funciona no estilo de rodízio, com as carnes preparadas na hora e servidas na mesa. A proposta aqui é um fundinho nos Alpes suíços, com queijo tradicional e chocolate de altíssima qualidade. A apresentação é encantadora para a criançada e ainda tem neve artificial no final para dar o clima de inverno. Você precisa escolher um dos horários disponíveis porque é assim que eles organizam a duração do tempo para os clientes. É suficiente para comer bastante e tirar fotos no final com os personagens. É impossível não notar a cantina Pasta Tiltra quando passa em frente a ela. Isso porque é um pedacinho da Itália desde 1981. Servem o que há de melhor de massas porque a produzem e preparam artesanalmente. A nossa macarronada bolognesa foi regada a queijo parmesão. Como não amar comida italiana, hein? A experiência nos lembrou um pouco do caminho de pedra em Bento Gonçalves, lugar onde passamos a nossa lua de mel. Inclusive, tem vídeo aqui no canal. Nova Petrópolis é uma cidade repleta de descendentes de alemães. Muita cerveja e flores para todos os lados. É fácil de imaginar que teríamos apresentações no melhor estilo germânico que encontramos no restaurante Lindenhof. Tem dança, música e muita, muita comida. A ideia aqui é chegar com fome e ir embora muito feliz. Exatamente o que aconteceu com a gente. Tem dia certo para ir nesse evento, por isso, precisa consultar antes para fazer a reserva. e geralmente os pacotes incluem transfer para o local. Nesse dia, fomos reconhecidos por dois seguidores que estavam viajando. Eu conheci vocês no YouTube, os vídeos, vi o primeiro, gostei, vi o segundo, gostei. O último que eu vi foi o mais completo de gramado do Natal Luz. Foi bastante legal porque eu estava um pouco apreensivo com a viagem por conta da chuva, mas graças a Deus deu tudo certo, a viagem foi maravilhosa. Nós temos um vídeo com recomendações de hospedagens aqui na Serra Gaúcha. Para ter acesso, já sabe, o link está aqui embaixo ou pelo QR Code. Agora vamos conhecer as vinícolas? A Jolimon é uma empresa familiar que cresceu e se tornou bem conhecida aqui na região. É possível fazer degustação guiada de vinhos e queijos no local. Então o vinho que envelhece em carvalho, ele fica um vinho mais macio. Aprendemos sobre a produção dos vinhos e espumantes. Eu, como sou fraco, costumo ficar um pouco bêbado, admito. Também dá para ter uma experiência de pisa das uvas mediante um pequeno valor. Ideal é chegar no local de carro ou transfer, já que tivemos problemas no passado, hein, para voltar usando aplicativo de carona. A vinícola Ravanello fica bem ao lado do Snolente, o parque de neve. Soubemos que ele segue um padrão de redução de agroquímicos para elevar a qualidade dos produtos. Nesse dia ensolarado, pudemos atestar que o vinho é bom mesmo. Além disso, eles também possuem visita guiada e uma área gourmet para quem deseja fazer o seu próprio evento no local. Ah, essa parreira foi a primeira a ser plantada aqui e existe até hoje. A vinícola Ciganfredo foi uma descoberta e tanto porque ela é pouco falada. Eles produzem o suficiente para ser vendido apenas no local. A ideia é oferecer a experiência que não dá para exportar. A casa foi construída com parte do material recolhido no próprio terreno. Falando nele, é possível alugar uma cesta de piquenique e ficar assim apreciando a vista em boa companhia. Leve repelente porque onde houver natureza haverão mosquitos. A única forma de chegar até o local é de carro. se esse vídeo te ajudou de alguma forma e quiser apoiar o nosso projeto tem um botãozinho aqui chamado Valeu Demais. Toca ali que o seu comentário vai ficar destacado. Aqui em cima nós vamos deixar a nossa playlist de vídeos com parques de Gramado e Canela e aqui embaixo uma playlist com vários hotéis. Aqui em cima você encontra a nossa playlist com cidades vizinhas de Gramado e Canela e aqui embaixo uma outra playlist te ensinando como pagar mais barato aqui na Serra Gaúcha. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo até o final. Tchau! Tchau!